Olá galera, tudo bem? Eu sou o Pedro Vini, seja bem-vindo ao meu canal. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal aí na esquerda, certo? No botãozinho vermelho, clique aí, ativa o sininho para as notificações para você não perder nenhum vídeo. Tamo junto, deixe seu like nesse vídeo. Galera, eu vou fazer um vídeo diferente hoje para vocês, um espirro de ovo. Não, é o ovo esfirra, no caso, ovo esfirra. Então, se você quer aprender a fazer esse ovo esfirra, é só ficar até o final do vídeo, acompanhar as receitas, os ingredientes, tudo certinho. Que aí eu vou estar ensinando vocês a fazer agora. É isso aí galera, vamos experimentar o ovo, para ver como é que está. Ovinho, gostosinho. Então, rapaziada, vamos fazer aquele lanchinho das 3 da tarde, ovo, né? É o ovo esfirra. O seguinte mano, nós temos aqui a gordura de porco, né? Meio copo. Temos aqui o coentro moído. E temos aqui esse bicho amarelo, que eu esqueci o nome desse bagulho aqui. Vocês deixem aí na descrição, deixem nos comentários aí, como é o nome desse tempero aqui, que eu não sei. E aqui é o sal. Bastante o sal que vocês conhecem como sal. É isso aí galera. E temos a frigideira, né? A faquinha aqui, pá. Temos a cebolinha, para a gente dar um tchauzinho a mais no ovo esfirra. E tem essa cebolinha que é para a gente mexer o ovo, bater o ovo aqui dentro. Então, vamos começar o nosso trabalho. Simbora. Então, rapaziada, como vocês estão vendo, a gente vai começar por aqui. Pelo que? Pelos ovos. A gente vai começar pelos ovos. Vamos cobrar os ovos aqui dentro dessa vaselinha. Ovo, 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 ovinho lindo, maravilhoso. Vamos quebrar o ovinho. Vamos começar a fazer essa receita linda e maravilhosa. Esse ovo está bom, viu? Ah, ovo bom. Ave Maria. Esse daqui eu vou beber. Vou beber esse ovo, porque esse ovo está muito lindo, Maria do céu. Gente, esse daqui está com a gema ruim. Não vou beber esse ovo. Galera, olha meu Deus. Esse ovo está feio. Ovo ridículo. Agora, a gente vai fazer a esfirra. A gente vai fazer a esfirra de ovos. Galera, fica aí. Deixa eu pegar. Ovinho. Mais um ovinho. A gente vai... Quebre ele aqui com muito cuidado. Esse ovo aqui, ele não pode... Cair em um pedaço de casca, senão dá ruim para nós. Vai descer no goto. Aqui. Ok. Só o ovo está muito bom. Vamos mexer. Vamos mexer. É meio que nojento, mas vale a pena. É meio que nojento, mas vale a pena. 30 ovos por 10 reais. 30 ovos por 10 reais. Pronto, galera. A gente já colocamos os ovos, já mexemos. Agora a gente vai colocar uma colherzinha de tempero. Coloca só um pouquinho ou não. Coloca só um pouquinho. Agora a gente vai colocar o coentro. Só um pouquinho também. A gente vai colocar o que mais aqui. O sal. Ai, o sal. Vai ficar duro para mais de hora. A gente vai cortar a cebolinha. Como vocês estão vendo aqui. A gente vai cortar a cebolinha. Para dar um gostinho a mais. Oh, cebolinha. Vai tudo desse jeito, que eu sou doido. Cortando a cebolinha. Para dar um grauzinho. Pronto. Agora vamos colocar a frigideira para secar o fogo. Pronto, galera. A gente já vamos acender o fogo. Vamos colocar a frigideira no fogo. E, diabo, isso aqui. O buco está fraco. Então, deixa eu ver essa. Uai. Ah, tá. Eu não aumentei tudo. Vamos aumentei esse trem. Pronto, galera. Agora vamos acrescentar a gordura. Eita, porra. Deu gordura demais. Vamos despejar um pouquinho essa gordura. Gordura no ralo também não vai não, né, gente. Meu Deus do céu. Vamos deixar assim mesmo. Desse jeito. Vamos deixar desse jeito para nós ver só o pipo. A gordura está quente. A gente vai acrescentar o ovo agora. E vamos ver como é que fica esse trem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, bichinho. Ai, que lindo. Tá quente transformando. Tá quente transformando. Pronto. Isso está totalmente lindo, né, galera? Agora o negócio é na hora de virar, gente. Na hora de virar, ó, tem. Nossa senhora. Vou deixar ele ficar mais um pouquinho, né? Vou deixar ele ficar mais um pouco aqui. Vai ficar melhor pra gente. Agora vamos virar. Isso aqui, ó. Mas essa panela não vire comigo. Galera, terminamos a nossa bela de esfirro. Prontinho. Essa receita rende 5 poções. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tamo junto. E bom apetite pra você. E bom apetite pra você.